Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no GTA V Guerra de Gangues, continuando aí a nossa série. E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais e também ativa o sininho pra vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos. E galera, o que eu vou fazer hoje, mano? Eu já tinha até comentado com vocês, tá? A gente vai pegar todos os territórios que estão rodeando a favela do Campinho. Tá tendo muito confronto aqui na favela porque tem territórios vizinhos que aí fica spawnando inimigos dentro da favela. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dominar esse território aqui. Aqui na verdade é até parte, tá? Da favela do Campinho. Vamos dominar esse. Esse aqui a gente upa, é nosso território, mas a gente upa ele pro level 10. E a gente vai pegar esses dois aqui, ó, que é um grudado no outro. É ali na região do hospital, na região da rodoviária. Então a gente vai pegar esses três territórios hoje, tá? Primeiro a gente já vai iniciar nesse aqui, ó, que é o território dos balas, galera. Chama a polícia mesmo que o pau vai quebrar agora. Como é que eu vou sair aqui? Estão aqui no Campinho. Mano, adicionei essa Hilux aqui, galera. Uma Hilux até um pouco mais nova. 2019. Eu acho que ela tá mais bonita, né, do que a 2016. Ah, não acredito, Hilux. Nossa, ela é baixa na frente, hein, mano? Vambora, galera. Vamos enfiando o carro aqui. Ataque pesado na gangue dos balas agora. É esse pedaço aqui, galera, ó, da favela que a gente vai dominar. Enfiar o carro aqui no meio do mato. O território é um pouco mais embaixo, né? Mano, acho que eu vou esconder o carro aqui assim, ó. Pode iniciar o ataque. Shift in. Ataque corrente zone. Largue ataque. Ok. Para o carro aí. Mano, meter bala, galera. Dá aquele pique, hein. Vamos que vamos. Os caras vão nascer aonde? Lá embaixo, né? Estamos aqui em cima. Estou descendo aqui devagarzinho. Baixar um pouco o headset, velho. Está estralando o tiroteio aqui no meu ouvido. Cadê? Cadê? Vou atacar, hein. Vamos lá, hein. Ataque vai ser rápido, galera. Dominar isso aqui. Já era. Acabamos com ele. 60. Nossa, também eu fiz uns culachos agora, hein, mano. 60 e 4 a 2. Que isso, velho? Oh, esse chinesinho está na minha gangue. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Espera aí. Pega a munição, pega a munição. Ok. Galera, ataque lá embaixo agora. Pegar ali a Hilux. Bora, 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 bora. Let's go, let's go, let's go. Hoje é para botar para atorar, mano. Esconder aqui na favela. Ih, não dá para passar aqui não, velho? Ó, tem uma vielazinha aqui. Eita, dá para passar bonita aqui, ó. Para dar fuga na polícia. Mano, eu tinha escondido a Hilux aqui em cima. Eita, a polícia me viu aqui, galera. A polícia está atrás dessa mina aqui, mano. Vai, 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 vai. Sobe, 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 sobe. A Hilux está aqui, ó. Pega a Hilux e vamos descer. Que a gente vai fazer um leve ataque. Agora é aqui, ó. Aqui vai ser um pouco mais complicado. Essa é gangue. Eu acho que é a gangue dos velhotes. Bora fazer um ataque nos caras lá nos coroas. Pegar a rodoviária agora. Mano, tem que fazer um upgrade aqui. Shift in. Upgrade corrente zone. Ok, level 10. Como que eu vou sair aqui? Ó, a saidinha aqui, ó. A Hilux é brabo, mano. Ela passa em qualquer lugar, galera. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Sai, polícia. Sai do meu território. Ó, caminhão. Você tem que decidir pra onde você vai, mano. Esses caras é desse jeito, galera. Os caras é um tirozinho aqui. E... Nossa, mano. Iniciou um ataque aqui agora, véi. Não, a galera sai do hospital, mano. Olha isso. O que é isso, meu irmão? O pau tá atorando. O pau tá atorando aí. Nossa, era pra jogar o carro lá embaixo. Ih, a Hilux é muito grande. Nossa senhora. Olha como é que desce o hospital. O escadão do hospital. Meu Deus do céu. A proeza que essa mulher fez, mano. Bora que a gente vai fazer um ataque ali na rodoviária. Mano, eu vou tirar essa mina da gangue. Porque ela não combina. Na minha opinião, ela não tá combinando, galera. Pra mim... Ela tinha que ser roupa preta, sei lá. Mas maloqueira, mano. Tá muito patricinha pra ficar na gangue. Shift N. Ataque corrente zone. Galera, largue ataque. Parece que não deu pra fazer, viu? Que território é esse? Eu vou adicionar um território aqui. Shift. A de decorrente zone. Ah, porque tá tendo um ataque. Esse ataque... Por isso que eu tô falando com vocês. A favela é bem aqui, ó. Esse território dos velhotes é um pouco mais pro fundo. Ó, coitado. Não precisa atirar no gatinho, não. Tô passando aqui pelo fundo. Aí, ó. Agora sim a gente chegou aqui. É nesse território que a gente vai fazer o ataque, tá? Ataque corrente zone. Pode fazer o messive. Messive ataque. Toma a chulepada. Bora, sai. Vaza todo mundo. Acho que eles vão nascer aonde, hein? Pior que nem dá pra ver. Sua. Bora, mano. Já achei, já achei. Do outro lado ali, ó. Bora, velhotes. Batei todo mundo. Peguei esse ponto aqui, né? Tá dando mole, ó. Pega esse ponto aqui. Depois a gente vai atacar os families ali. Primeiro vai ser esse. Nossa. Matou a mina ali. Caraca, velho. Nesse onde que eu tô? 84, 84, hein? Nossa, pula por baixo. A gente precisa de um ponto mais estratégico pra pegar eles. Porque matar eles por ali não vai dar certo, né? Pegar um ponto estratégico aqui, galera. Talvez aqui por baixo. Ótimo. Nossa, velho. Tô mentindo da onde aqui? Ô, louco. Mano, dá a volta. Dá a volta. Dá a volta ali por trás. Esse carinha aqui corre. Vai, 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 vai. Ligeiro. Tá muito empatado, galera. Tem um lugarzinho bom aqui pra gente pegar eles por trás, ó. Boa. Ih, se eu dominar isso aqui, acabou. Rápido, rápido, rápido. Mano, olha a arma que os caras tão usando, galera. Meio que uma espingarda, né? Acabou com eles, velho. Acabamos com eles. Aí a gente vai fazer a proteção da favela do Campinho. Porque a favela do Campinho, galera, tava uma bagunça. Tava uma zona. Botando ordem aqui agora. 7, 7 a 6, 5. Tamo vencendo, mas a vantagem é pequena. Mano, não é por nada não, mas essa arma é violenta, tá? Que eles estão usando, a gang do velhote. Mano, dá pra fazer um ataque duplo aqui, tá? Galera, vamos fazer um ataque duplo. Tem um ataque em andamento, mas a gente já vai fazer aqui, ó. Não dá pra fazer, velho. Antes dava, mano. Tá dando algum erro ali. Erro não, né? Tá dando um aviso ali que não tá tendo como. Como é que esse tiro é certeiro? É uma só, galera. É uma só no peito. Ah, lá em cima, ó. Em cima do hospital. Nossa, aqui, ó. Achei eles. Vamos lá! Ah, mano! Os caras tacaram fogo em mim, velho! Já era! Os caras estão pesados, mano! Bora, tem que subir lá! O sniper pesado é que os caras estão aqui! Eles estão pesados, mano! Levanta, mano Levanta, levanta Tá doido Morri, galera Mano, dá pra gente pegar esse território Não, já tá no papo, né? 36 a 66 Começa uma sniper aqui, ó Fazer um ataque ali de frente com eles Não tem algum carro aí pra gente poder pegar, não, né? Dura é achar carro Aqui no estacionamento, ó Vou roubar esse carro aqui, rapaziada 64 a 34 Dá pra gente pegar, hein? Vou dar uma volta e tentar pegar eles De frente ali Mano, mas na verdade você tinha que subir, né? O que eu faço pra subir? É essa rua Nossa, e tá tendo outro confronto aqui Ó, os caras sumiram Os caras sumiram Esse cara é bom de ir Tá com resistência boa, viu? Galera, 62 a 19 Ih, minha gangue Pegou um supapo neles Caraca, destruíram o hospital, hein? Que isso, véi? O hospital tá no lixo aqui agora É, galera, agora falta a rodoviária ali, tá? 62 a 1 62 a 0 Ok Conseguimos pegar Dá pra pular aqui Nossa senhora Ai, caraca Achei que era baixo, mano O negócio é mó alto Nossa, morri Por incrível que pareça, eu não morri Ó os families, ó os families Eita, poxa Nossa Beleza, agora vamos fazer um ataque aqui na rodoviária, tá? Eu acho que não vai dar aqui também Parece que eles estão em um ataque ali Eles estão com um progresso de ataque Aí, galera Os territórios que eu falei com vocês, ó Esse território aqui Tá um confronto, né? Com os families aí Então a gente tem que esperar esse ataque acabar Pra gente poder ver quem que vai dominar a rodoviária Pra depois a gente poder fazer um ataque em cima Esse aqui a gente precisa upar E esse aqui também a gente precisa upar Eu acho que depois desses territórios que a gente pegou A favela do Campinho tá protegida, tá? Fazer aquele... Mano, pega esse carro aí, véi Nossa, tem um carro aqui Pô, pega o carro dos families Pega o carro dos families Nossa, os caras lá Entra, entra Ah, mataram eu aqui, véi Nossa, galera do céu E fugir, mano Fazer o upgrade aqui, ó Upgrade com a gente zone Level 10 Ok Agora eu preciso de um carro Pra gente ir Lá... Nossa, tô sofrendo um ataque lá na favela Tamo, galera Ataque lá na favela Bora, bora, bora Bora subir lá Tem sossego não, mano E esse ataque aqui Os caras tão fazendo da noite mesmo Vamos subir lá na favela Pô, subiu de parar esse carro aí, véi Era os balas aqui? Essa land rover, oxa É, amigão Passou na hora errada na favela Bem na hora que tá tendo confronto Tamo ganhando 93 a 62 Quem que tá atacando a gente? Os balas Veteranos 30 somebody 20 20 Então birra 28 30 wart В Ali 25 20 22 21 Mano, tá vindo um monte de carro, velho Cuidado, gang, tá descendo um monte de carro ali, ó Só esperar descer Ih, parece que pararam ali na esquina, velho Olha lá, ó Contou uma rajada Nossa, meu Deus Pega a munição Ok Descendo mais carro, descendo mais carro Mano, não para de vir em carro não, velho Nossa Pegar eles aqui agora Ah, mano Troca de arma, Lazarento Pega, 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 pega isso aqui Peguei Ah, moleque Tem que respeitar a gang, galera Tem que respeitar, mano Se não respeita A gente dá-lhe o respeito 7, 8, 14 Ó, tudo no esquema aqui pra gente Defender aquela Aquele território que a gente pegou Vantagem tá alta A gente já pode ir adiantando, ó Indo lá pra rodoviária Pra pegar o último território de objetivo, né Que é esse aqui, ó Não tem como, mano A gangue dos balas virar 77 a 3 77 a 2 Acabou Beleza Ganhamos mais dinheiro aí Com essa vitória E agora a gente vai Dominar a rodoviária De Los Santos, tá Esse ataque vai ser a noite mesmo Não vou esperar o jogo ficar de dia Até que de noite o jogo tá bem bonito É aqui, ó Vamos ser rápido, mano Nossa, a gente pegando esses 3 territórios, galera Vai aumentar a renda, tá Dos aluguéis Shift N A gente vai fazer um ataque corrente zone Mersive ataque É um ataque muito pesado 88 a 45 Agora esse ataque é na gangue dos families Já catei um ali Vamos, primeira pessoa Os caras xingam mesmo Deixa xingar Vai Os families tem aquela O lança granada, né Não Não, é um RPG Na verdade Domina 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 Dominamo Dominamo Troca de ponto Bora lá pra cima Ataque na rodoviária Mano, minha gangue tá boa demais Que isso Tem um cara aqui Morreu Lá no hospital Lá no hospital Bora, bora, bora Bora pro hospital Mano, essa arma de choque deles é muito apelão Domina 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 aqui Pega a vida Domina Ok Munição Essa aqui é pesada Véi Ih, acabamos com pontos dele Não aguenta, galera Nenhuma gangue aguenta a rajada da gangue do Trevor Não Acabou já Tá chegando um carro ali, ó Chuma tem ainda Dominamos a rodoviária Tá maluco Tem que respeitar mesmo Upgrade, corrente zone Cara, gastamos um dinheirinho, hein Já era, mano Dominamos tudo que a gente queria hoje Agora eu preciso solicitar um carro Vou até roubar um carro aqui mesmo E a gente vai ter que ir, galera Nesse território aqui que tá level 7 E a gente upar ele pro level 10 Tô esperando aqui agora É a gangue me buscar, né Já fiz o pedido do carro Mano, eu vou ficar pedindo o carro Pedir aqui de novo Deixa eu ver onde que vai brotar o carro Ah, lá no... Parece que lá no hospital tem um carro lá, ó Aqui, ó Ó, mano Você entortou o carro todo, véi Vocês tão barbeiro demais Que isso, cara Não, vou roubar um carro melhor aqui Ei, 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 ei Parada aí, irmão É um assalto Sai, sai, sai da linha Beleza, galera Eu tive que roubar um carro, mano Eu pedi uma caminhonete pra gangue Ela traz a caminhonete com tudo travado Bora fazer o upgrade Bora E lembrando, hein Se você ainda não deixou o like Já deixa o like aí pra fortalecer a nossa série de GTA V Guerra de Gangues Conto com a ajuda de vocês Eu acho que aqui em Los Santos A única dos territórios que a gente vai ter que pegar agora É lá da favela do morro A gente tem que pegar uns territórios lá Eu nem sei onde que tá o Travel Acho que o Travel tá lá na favela Ficou quietinho lá, de boa É esse aqui, galera Esse território aqui O que a gente faz? Shift in Upgrade corrente zone Gastamos uma graninha Mas pelo menos todos os territórios que a gente já pegou hoje Tá no level 10, tá? Agora vamos voltar lá pra favela Ah, no vídeo passado, galera A gente fez um assalto no carro forte, mano E deu muito dinheiro, tá? O Trevor agora tá com uma grana cabulosa Cabulosa, cabulosa Vou até dar uma olhada aqui Cadê ele? Tá aqui em cima mesmo, galera O que que eu vou fazer, mano? Vamos dar uma olhada pra ver como que tá a grana dele Eu acho que a gente tava com quase 3 milhões Mas eu gastei A gente fez upgrade de 1 milhão Colocou mais arma na gangue A gente fez bastante upgrades Caraca, Trevão Tá sem carro, mano Eu tinha colocado uma BMW pra ele E aí, chefe? Pronto, mano Pegamos toda a favela do Campinho aí E a gente conseguiu dominar Agora vamos ver Dinheiro do caixa, galera 2 milhões e 874 mil, tá? Subiu um pouco Porque a gente gastou no vídeo passado A gente vai vir aqui, ó Gangue Customization Upgrades Eu vou upar esse É bom pra todos, né? Esse aqui Esse de 240 mil Mano, esse de 2 milhões Vai acabar com a nossa grana Então a gente Quando tiver 4 milhões A gente faz esse up de 2, tá bom? Deixa eu ver como é que tá aí 2,5 Dá pra fazer mais upgrades, velho Fazer esse aqui, ó Mais de um de 240 Esse de 59 mil Já tá no máximo Esse de 59 Esse de 36 também Tá no máximo Então, deixa eu ver Gangue Weapons Eu queria colocar umas escopetas Eu tô sentindo falta de shotgun Essa aqui, ó 45 mil Especial Carabine MK2 290 Pode colocar Colocar umas armas aqui Tá bom Coloquei essas duas aqui Pronto, galera Coloquei umas armas diferentes aí na gangue Ó, a gente tá indo muito bem, tá? Com a gangue do Trevor Gangue do Trevor Deixa eu ver como é que tá os territórios agora A gente dominou uma boa parte Mano, essa região aqui das fábricas É toda dominada pelo Trevor O que a gente vai ter que fazer, galera? Próximo tá O próximo passo, tá? É a gente dominar A favela do morro A gente... Mano, a gente perdeu a favela do morro E eu nem vi Ah, velho, tá zoando A gente fez um ataque Eu acho que foi até no vídeo passado No vídeo retrasado Aqui era a gangue dos madrazos, ó A gente acabou de perder a favela do morro Caraca, mano Eu não tô vendo esses ataques, galera Sério mesmo Mas pelo menos agora a favela do campinho Eu acho que ela vai ficar mais pacífica Porque a gente dominou os territórios Que estavam ao redor aqui da favela Eu acho que agora vai dar uma... Vai liberar, né? Não, liberar não, né? É, vai ficar mais pacífica, né? Não vai ter tanto conflito Aqui em cima Aí, ó, fica suave Só a minha gangue andando Sem nenhum problema Ficou? Então é isso Vou finalizando Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui E pra quem assistiu o vídeo até aqui Pode deixar aí nos comentários Favela do campinho Favela do campinho Não, gente Como que é o... Favela do... Eu tô pensando na frase, velho A frase tava na minha mente aqui Mas eu esqueci Mas deixa aí, ó Favela do campinho Completamente dominada Deixa essa frase É uma frase um pouco grande Mas comenta aí Que eu vou estar de olho nos comentários Fechou? Então é isso, rapaziada Vou finalizando Falou e fui! Fui!